Música Estamos aqui ao vivo, o evento aqui, você não pode sair não, diretamente do futebol, foi muito bom futebol, agora eu quero perguntar para o meu amigo aqui, o Nilton Castoldi, o que você achou desse evento novamente aqui que o Alexandre patrocina? É uma festividade legal que a gente faz, os amigos da CAERD, os parceiros, colaboradores da CAERD que ajudam a gente, né? O nosso futebol aqui, solteiros contra casados, é um futebol tradicional já da CAERD que ao longo dos anos vem mantendo essa tradição. Aí, o que você achou desse jogo aí, você que está cansado do jogo, você que foi lá, pedalou? Meu amigo Mário, primeiro, estou surpreso com essa questão de comentarismo que você está fazendo no jogo, mas foi um jogo importante para a gente, para a nossa equipe, casados. Tivemos a oportunidade de superar os desafios, superar a força física do jovem, mas o importante é o conjunto da equipe, ele foi coeso, tivemos a orientação aí do professor. O Manel é funcionário da CAERD, foi transferido e continua em Serejeiro, mas sempre está em Porto Velho e veio para prestigiar. Manel, o que você achou agora desse momento? Esse é um momento ímpar, né? Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus por mais uma oportunidade, a gente está vivo aqui, né? Com tanta essa pandemia aí, é uma honra, uma felicidade imensa estar aqui junto com os companheiros, com vocês aqui, né? Então, é só agradecer a Deus, entendeu? E muito obrigado por tudo, parabéns à Arca, parabéns ao SIGU, que são as entidades que nos apoiam sempre nesses eventos. Goleiro da CAERD, muitos anos, desde 89 que eu estou jogando aqui, nunca perdi uma partida, jogo, mas cara, fala assim, goleiro, não tem goleiro bom, não tem goleiro bom. Porque se tivesse um goleiro bom, ninguém tomava gol, não tinha ninguém vitorioso, não tinha ninguém vitorioso, porque goleiro não pegava gol e ninguém ia fazer gol, nem nada, né? Então, isso foi uma maravilha, nós perdemos com burriça nossa. O Bande Verdioso melhorou o time no segundo tempo, melhorou, queria fazer gol debaixo da área do João do Face, desde longe, é só juntar no João, é gol. Mas não é bom, brincadeira bacana, agora vamos puxar para brincadeira, que todos a gente brinca. Uma pessoa muito antiga da CAERD, a Fátima é tradicional, a Fátima é dos anos 70, eu sou dos anos 80, estamos juntos. E que 2022 seja melhor que 2021, e é só gratidão, gratidão por tudo. Obrigada também para você, Caetano, você também é maravilhoso estar aqui fazendo essa cobertura, né? E eu acho que está todo mundo satisfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Os funcionários da CAERD, eles são uma família, todos. O que você achou dessa esportiva hoje? É uma experiência muito boa, né? Isso é bom porque reúne os amigos ali, que a gente trabalha junto ali, está todo dia junto ali, mas não tem, às vezes, um momento desse daqui, né? Mas eu botei fé, desde o começo, com o tio Nilton, Matheus, eita! Então, muito obrigada, adorei o jogo, adorei estar aqui hoje, foi tudo ótimo, gostei muito. E que Deus, Nossa Senhora, proteja todo mundo. É uma oportunidade ímpar para nós, trabalhadores da empresa, que podemos, no final do ano, nos divertir, compartilhar um pouco com os amigos aí. Obrigado, Divino. Feliz ano novo, que Deus possa abençoar todos vocês aí. Divino, obrigado por homenagear a gente, viu? Eu agradeço muito. Mário Nery, 41 de CAERD, fazendo a cobertura aqui do Esporte Amazônia, viu? Feliz ano novo para todo mundo. Boa sorte, Caetano! Eu torço por vocês, sou sua fã.